E aí, paixolada, tudo bem com vocês? Ainda mais nesse início de semana com 3 pontos na conta, eu imagino que sim. Apesar dos apesares, apesar de se incomodar sempre um pouquinho com o Grêmio, no final as coisas dão certo. E agora eu tô aqui pra falar não sobre a atuação de ontem, porque eu já falei sobre isso, inclusive tem vídeo aqui no canal, procurem aí que vocês vão ver. Mas eu tô aqui pra falar sobre algo que ganhou força nas últimas horas nos bastidores do Grêmio. E eu não vou ser informativa nesse vídeo, eu vou dar apenas a minha opinião sobre o jogador. Gaston Ramírez estaria muito próximo de acertar com o Grêmio. É um jogador que hoje atua do Sampdoria, tá no último ano de contrato e não tem a mínima intenção de renovar o contrato e ficar por lá. Então acaba sendo um facilitador pra ele realmente vir pro Grêmio. E o próprio Renato Portaluppi já havia dito que o Grêmio estaria em busca de um meio de articulação. E é uma peça que faz muita falta no nosso elenco hoje. Ainda mais que a gente não tá podendo contar com o GPR por problemas que fogem da nossa alçada. E que não cabe a mim falar nesse vídeo, mas em outro momento eu posso conversar sobre. Mas voltando pro Gaston Ramírez, é um meia de articulação. É um ótimo passador. Ele tem passes muito precisos. Não costuma errar passes. É muito habilidoso, velocista, consegue envolver o meio campo nas jogadas dele. E é um ótimo cobrador de faltas, inclusive, quando eu fui procurar um pouco mais sobre ele. Eu joguei aqui no YouTube mesmo, encontrei várias batidas de falta dele impecáveis. Feitas de forma impecáveis mesmo. É um jogador que se vier vai agregar muita qualidade no nosso elenco. Como eu já disse, como o Renato já disse, como o próprio vice-presidente Paulo Luz já disse. É uma peça que faz falta no nosso elenco hoje. E que se for uma contratação certeira, e essa do Gaston Ramírez realmente é uma contratação certeira. É uma peça que vai ser capaz de nos tornar muito mais competitivos. Eu sei que daqui a pouco, das próximas horas, o Churin, que é um camisa nova, vai ser anunciado pelo Grêmio. Vai ser apresentado pelo Grêmio. Inclusive, já vai fazer parte do treinamento hoje para conhecer a equipe. E é outro jogador que vai nos trazer muita qualidade no elenco. A gente estava precisando de um centroavante que fosse nível titular. E o Churin é nível titular. É um jogador sanguíneo. Vai nos ajudar muito em Copas. E se o Gaston Ramírez vier, vai ser outra contratação certeira do Grêmio. Que vai ser muito bom para nós, em Copas, principalmente. É um jogador de seleção uruguaia. Está sempre presente na seleção uruguaia. É o camisa 10 nato. E eu imagino que se tudo der certo, e tomara Deus que dê certo, a gente vai estar muito bem servido. A gente vai elevar muito a qualidade técnica do nosso elenco. Com a contratação dele e a contratação que já ocorreu do Churin, que já está em Porto Alegre. E é isso aí. Eu acho que eu nem tenho muito o que enrolar aqui para vocês. Eu nem tenho muito o que falar sobre o jogador para vocês. É um jogador de qualidade inegável. Não é um jogador questionável. As perguntas pertinentes para eu citar aqui. Ele é pé canhoto. É um meio ofensivo. Mas se o jogo demandar dele, se o treinador pedir, ele pode muito bem atuar pela extrema direita. Ou seja, ele cumpre mais funções do jogo. E isso é muito bom, muito positivo para nós aqui do Grêmio. Que vivemos com muitos desfalques, né? A bruxa normalmente está solta por aqui. Então, com certeza, é um jogador que se vem hoje para o nosso tricolor, vai nos agregar muita qualidade técnica. Muito certeira por parte do Grêmio. Claro que eu não vou depositar todas as minhas fichas, porque muitas contratações que eram para ser certeiras eram erradas. Mas ele é um jogador, um atleta muito bom, uma pessoa muito boa. Nunca teve reclamações extra a campos acerca desse jogador. E eu imagino que ele vem em Porto Alegre, farde, jogue e nos mostre isso tudo que eu estou falando para vocês. Então, não esquece de deixar a opinião aqui embaixo. Não esquece também de deixar o like, de compartilhar esse vídeo para os teus amigos, para ele ter um alcance maior. E se inscrever no canal, porque nas próximas horas, com certeza, o Gui vai postar informações aqui no canal. No Papo Pachola, de noite, também vai ter novas informações. Não só sobre o Gaston, mas sobre tudo que está acontecendo no Grêmio. Então, fiquem ligados aqui na Rádio Pachola, tá? E até o próximo vídeo.